Dizem que as bibliotecas jamais acabarão, Jorge Luz Borges disse isso, o mundo disse isso, as bibliotecas sempre continuam, continuarão. Agora há pouco saiu um livro, não me lembro bem o título porque eu estou velho mesmo, mas saiu um livro de um autor que tinha uma biblioteca no interior e essa biblioteca era a prefeitura que comandava essa biblioteca no interior e essa biblioteca não ia ninguém, então o rapaz, o bibliotecário que tomava conta lá escreveu para o prefeito, olha ninguém vem ver isso aqui, ninguém vem ler, ninguém vem fazer nada, o prefeito pegou e encerrou a biblioteca, acabou, acabou com a biblioteca, acabou com ela e claro o bibliotecário perdeu o emprego, mas sabe o que ele fez? Pegou os livros todos da biblioteca e levou para casa e ficou ele decidindo qual era o livro bom, qual era o livro ruim, eu ainda preciso achar o autor e esse livro. Agora nós vamos ouvir, vocês já viram a nossa bibliotecária, vocês agora vão ouvir o nosso ouvidor sobre bibliotecas, ele sempre tem esta função de aprofundar qualquer elemento brilhante das nossas visões de pessoas provocadas. Por favor, senhor ouvidor, Fernando Martins. A história de biblioteca no Brasil começa com a fuga de D. João VI, D. João VI foge das tropas napoleônicas, vem para o Brasil em 1808, mas, 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 deixa em Portugal já pronta para ser enviada para a colônia, para a nova capital do reino, 1810, 1811, duas das remessas enormes de livro, que era o que sobrou da biblioteca portuguesa, porque o ouvinte, telespectador sabe muito bem que em 1755, com o terremoto de Lisboa, a biblioteca portuguesa ficou praticamente arrasada. Mas os livros que sobraram, e era muita coisa ainda, ainda era muita coisa, esses vêm para o Brasil em 1810, 1811. E D. João instala provisoriamente uma biblioteca perto do Paço. Muito bem. O Brasil tornado independente em 1922, em 1925 o Tratado de Aliança entre Brasil e Portugal tem uma cláusula pela qual o Brasil é obrigado a pagar 800 contos de réis pela biblioteca. O Brasil pagou para ficar com essa biblioteca. Biblioteca preciosa, tem bíblia de 1426, tem coisas absurdamente incunábulos, manuscritos, peças raríssimas. E é o começo da Biblioteca Nacional, da hoje Biblioteca Nacional, que nós vemos no Rio de Janeiro. Fernando, inclusive dizem que se vender uma, tem duas bíblias dessa, se vender uma delas, dá para construir umas 10 outras bibliotecas nacionais, é verdade? É verdade. Pode continuar. Não tem preço essa bíblia. E havia também no Rio de Janeiro Imperial o Gabinete Português de Leitura, também com obras preciosas e também é um marco na Biblioteca Brasileira. E eu não posso deixar de falar da Biblioteca Mário de Andrade, que é um projeto do Jacques Pilon, é um projeto art deco de uma extraordinária beleza para a época, da gestão Fábio Prado. Ele estava cercado de jeito inteligente com o Maio de Andrade, Paulo Duarte e tudo. E aquele projeto de uma torre com 23 andares para livro é uma coisa absolutamente insólita para a época, porque livro sempre foi jogado fora. Aquele adagio popular é formidável. O brasileiro não entra em livraria nem para fugir de chuva. Porque se você pega, por exemplo, um estudante de colegial argentino, você vê que o nível cultural dele é maior do que um da mesma faixa etária nossa, que eu vou dizer que esteja fazendo no colegial. Porque lá eles têm o hábito de, desde pequenos, já fazer leituras livrarias de livro. Entendeu? Tem uma outra cultura e eles se focam mais no estudo. Você acredita que as livrarias continuam não sendo procuradas, não é? A Buchan conhece muito bem as livrarias de Buenos Aires. Pode muito bem comparar o número de livrarias brasileiras, paulistas e cariocas, eu estou dizendo, com as de Buenos Aires. Buenos Aires tem mais que o Brasil inteiro. Tem mais que o Brasil inteiro. Mas falando em bibliotecas, o que o Borges dizia é que a biblioteca é infinita. As bibliotecas são sempre hexágonos. Jamais são hexágonos, contínuos, que se repetem até o infinito. Não pode ser triângulo nem pentágono. Tem que ser hexágono. Mas me diga o seguinte, você acha que o ser bibliotecário, Borges dizia que podia ser um Deus? Que podia ser obra de Deus. Obra de Deus do bibliotecário. Você acha isso? Eu acho que sim, porque o Borges era irônico. Ele dizia assim, numa grande biblioteca, o grande lugar são dos livros, são as prateleiras nos hexágonos, a circularidade de uma sala onde seria buscado um livro cuja lombada ocuparia toda essa circularidade, seria a prova da existência de Deus. Seria o Deus. Mas ele diz assim, para o bibliotecário restaram duas coisas, um gabinete onde ele só pode ficar de pé e o outro onde ele pode sentar-se para fazer suas necessidades. Tudo bem. Muito obrigado, Fernando. Você foi, como sempre, de uma postura que esse programa exige, que esse programa recebe com muito prazer. Muito obrigado.